Olá pessoal, eu gostaria de demonstrar o processo de criação de canais dentro do RocketChat. A criação de canais dentro do RocketChat é relativamente simples. A partir do momento que você tem a permissão para a criação de canais, os administradores no caso, basta vir aqui em criar um novo canal e selecionar a opção canal. A criação de um canal, ela basicamente vai trabalhar com o conceito de canal privado ou canal público. Um canal privado, ele é um canal fechado, aonde é necessário convidar os seus membros participantes. Então, o administrador, o moderador que está criando este canal, ele terá a necessidade de convidar todos os seus membros participantes. Um canal privado não é visível na lista de canais para todos os usuários. Diferentemente de um canal público, quando você faz a criação de um canal público, esse canal não necessita do convite de um administrador ou de um moderador para que haja membros ou para que os membros possam participar da conversa deste canal. Os canais públicos são visíveis a todos os membros, a todo momento, na lista de canais. Então, eu vou fazer dois exemplos aqui. Primeiramente, criando um canal privado. A criação de um canal, ela exige somente o nome deste canal. E criar. A partir do momento que você faz a criação de um canal, obviamente, quem criou o canal já é um membro participante. Aqui no caso, eu criei um canal privado. Então, eu tenho que convidar os membros para participarem deste canal. Membros, no caso, usuários cadastrados dentro do Rocket Chat. A partir do momento que eu tenho, então, um canal privado, para adicionar membros a este canal, basta eu clicar nas reticências, no canto superior direito, no mais, e clicar na opção adicionar usuários. A partir desse momento, eu posso fazer a adição do usuário. Eu posso fazer a busca aqui pelo username, pelo nome ou pelo e-mail, que estiver cadastrado dentro do Rocket Chat. Vou usar aqui, por exemplo, a Mila. Seleciono os usuários que eu quero que participem deste canal, e clico no botão adicionar usuários. Agora, esses usuários fazem parte do canal privado, e eles poderão se comunicar através do mesmo. A partir do momento que eu faço a criação de um canal público, então, criar um novo canal, canal, vou tornar este canal público. Canais públicos, não há necessidade de convidar membros. Existe a possibilidade de adicionar estes usuários, mas não há a necessidade, porque canais públicos são visíveis a todos os usuários cadastrados dentro do Rocket Chat. Então, a partir do momento que eu tenho os canais, eu posso começar a interação ou a conversa entre os membros. Um recurso disponível nos canais, seja ele público, seja ele privado, É a possibilidade de iniciar um meeting, via videoconferência. Então, se a gente entrar no canal, clicar nas reticências no canto superior direito, a gente vai ver aqui que nós temos uma opção chamada Video Chat. A partir do momento que você clica na opção Video Chat, vai ser gerado um link para uma outra página, onde será possível abrir a sala de videoconferência. Então, eu vou demonstrar aqui no caso, Video Chat. Ele vai pedir para confirmar. Como sou eu que estou criando esta sala de video chat, o Rocket Chat vai entender que eu sou o administrador da mesma. Então, eu tenho poderes sobre esta sala de videoconferência, como, por exemplo, adicionar senha, ocultá-la, encerrá-la, coisas que outros membros não terão permissão. Então, a pessoa que cria a videoconferência é o administrador desta videoconferência. É possível criar quantas videoconferências por canal que seja necessário. Então, a ideia aqui é a seguinte, você tem uma conversa de um dia onde você abre um canal de videoconferência, utiliza esse canal naquele dia, no próximo dia você cria um novo canal de videoconferência e assim por diante. É possível, então, ter vários canais de videoconferência. A partir do momento que eu dou um sim, o Rocket Chat vai criar um link para mim e vai informar a todos os membros deste canal que foi iniciada uma videocall e, consecutivamente, o botão com o link. Nisso vai ser aberta uma segunda janela com a videoconferência. Aqui é possível transmitir voz, vídeo, no caso, tendo uma webcam configurada e também é possível transmitir compartilhamento de tela. Então, por exemplo, se eu clicar em Share Your Screen, eu posso realizar o compartilhamento da minha tela com os demais membros, tá? Então, lembrando que os canais também possibilitam uma videoconferência dentro deles. Isso já está configurado para todos os membros da nossa sala de chat. Tchau, 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 tchau.